E se você tá querendo aí acessar dois números de WhatsApp ao mesmo tempo no seu computador fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes pra você de como fazer isso utilizando apenas o navegador aí do seu PC Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer um macete bem legal pra você de como conectar e usar aí dois WhatsApps ao mesmo tempo no seu computador Nessa gravação que eu fiz mostrando pra você o passo a passo eu não comentei mas é possível também você utilizar o terceiro número de WhatsApp porque nesse método a gente utilizou apenas o navegador você pode sim instalar o WhatsApp Web no seu computador mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, tá? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder Sem mais delongas, vamos lá agora pra tela do nosso computador que eu vou mostrar pra você o passo a passo detalhado Então aqui na tela do nosso computador é muito simples aqui o nosso passo a passo você vai abrir o seu navegador Google Chrome no modo normal e aqui você vai digitar por web.whatsapp.com e vai escanear o QR Code através aí do seu WhatsApp normalmente Então abra o seu WhatsApp, clique em um WhatsApp Web e adicione um novo QR Code Então pronto, ele já conectou aqui o nosso WhatsApp e pra você conectar um segundo número de WhatsApp no seu computador basta você clicar aqui nos três pontinhos nova janela anônima digitar novamente por web.whatsapp.com abrir aqui o seu segundo WhatsApp no seu celular escanear novamente o QR Code e pronto, agora você conta com dois WhatsApps aqui abertos na mesma tela no seu computador no canto esquerdo nós temos aqui um número e no canto direito nós temos um outro número aqui na tela da nossa área de trabalho facilitando assim o nosso dia a dia e tendo mais de um número do WhatsApp aqui no nosso PC Então é isso, esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado se você gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder eu sou o Gustavo Alonso fico por aqui mais esse vídeo um abraço pra você até a próxima falou, fui!